eu vou colher umas abóbora né tô com as abóbora madura vou colher elas já tão bem madurinha já tá começando até estragar olha já tá fora do cabo então a gente vai colher elas ó já tá apodrecendo então a gente vai colher elas e guardar porque serve pra gente tratar dos bichos né pros porcos cozinha pros porcos então eu vou guardar elas vou juntar elas e vou guardar vou pegar ali um balai pra me juntar elas aqui planta no meio do quintal né no meio das mandiocas os pés de mandioca é bem grandão cresceu ficou enorme de grande muitas vezes elas dão pendurada assim nos pés de mandioca que essa tá bem madurinha pegar essa tem também nos pés de laranja que também elas dão no pé de laranja nos pés de fruta aí as lastras sobra lá pra cima e amadurece lá em cima esse pé laranja aqui mesmo eu vi um cunhado aqui deixa eu ver se eu vejo ela mostrar pra vocês olha lá uma lá em cima tem uma outra grandona ali ver se tem como eu ir lá nela duas olha lá ó aqui elas estão em cima da árvore tá cheia nessa nesse pé laranja que tá cheia bora colher né olha já não tá tendo rama mais ó já madurou a rama já secou então tá no ponto de você colher elas mais outra madura mais uma aqui mas só tá verde pra cá tem mais também mas tá verde essas a gente vai deixar por enquanto né que ainda vai madurar então nós estamos colhendo só as madura aí pessoal o vídeo não ficar muito longo né eu vou colher todas as abóboras depois eu mostro pra vocês a quantidade que foi colhido mais uma mais uma balai já tá quase cheio olha pessoal não peguei quase nada e o balai meu já encheu né tá cheio agora vou esvaziar ele pra mim pegar mais tem umas que não tá bem madura mas o engasso já tá seco né já caiu do engasso então a gente tem que colher assim mesmo então aqui tem umas qualidades que é boa para comer outras já não é então acho que não for boa para comer a gente cozinha e dá para os porcos então eu vou esvaziar aqui né o balai balai e volto para buscar mais olha pessoal essa aqui foi minha colheita de hoje né que eu colhi tem umas que nem tá muito madura mas já tava com o engasso seco então tá na hora da gente pegar né que você deixar lá ela acaba apodrecendo tem umas que é boa para comer outras nem tanto tipo essa aqui ó você olha tá verdinha mas dentro ela tá madurinha depois vou partir ela para vocês verem que ela fica madura mas a casa continua verde e é muito gostosa essa abobrinha essa aqui eu vou tirar ela vou levar para fazer no almoço né essas grandonas assim nem tanto não essa vez é madurinha por dentro mas não é muito gostosa é aí tipo essas assim essas mais grandes não é muito gostosa a gente tira e cozinha pra dar para porco né as criações comem então é às vezes até sem cozinhar mesmo você partir e jogar para eles eles comem mas que eu gosto de cozinhar que aí eu misturo com soro né e trato dos porcos é essas assim ó é bem madurinha também por dentro para você fazer doce cristalizado também ficou uma delícia inclusive eu tenho no canal já receita de doce cristalizado de abóbora vocês podem acessar que vocês vão encontrar né é qualquer hora dessa também que eu parti uma bem bonita eu vou fazer também um doce cristalizado novamente né mostrar para vocês novamente porque no dia que eu fiz eu não encontrei uma abóbora bem madurinha então aqui agora eu tenho abóbora bem madurinha então qualquer hora a gente faz outro doce cristalizado e é isso pessoal esse é meu vídeo de hoje quero deixar um forte abraço a todos meus agradecimentos e até o próximo vídeo que Deus abençoe a todos essa aqui eu achei bem bonita porque é uma cor bem azulada mas ela já está madura e toda assim caroçadinha né então achei muito bonito eu não sei se ela é de casco aí eu vou partir já vou aproveitar vou tirar a semente né para gente plantar para o próximo ano essa aqui também eu achei ela muito bonita que ela é bem grandona também vou partir ela vou partir tirar a semente também partir essa aqui para você ver como está bonita essa é aquela 60 né e cheio de carocinho na casca então vou aproveitar vou tirar a semente dela para gente plantar no próximo ano então está muito bonita partir também essa pequenininha que eu falei que ia levar para fazer no almoço ó tá bem bonita também vou levar ela para fazer no almoço trouxe aqui para o sol para vocês verem bem direitinho ela é bem bonita bem vermelhinha e ela é uma delícia essa abóbora então vamos lá e aí Obrigado.